E aí galera que voa, bem vindos a mais um episódio do canal da QVista aqui no YouTube No episódio de hoje vou aproveitar que vim eu e o Felipe, viemos a São Paulo participar da Drone Show E a gente pegou agora, quarta-feira de manhã, resolveu sair pela cidade Pra fazer algumas fotos de locais que são bonitos aqui em São Paulo E que a gente não tem oportunidade de fazer por morar no Rio Então vamos pegar essa manhã toda agora de quarta-feira e rodar a cidade Em busca de pontos bonitos pra fazer fotos de drone E vou mostrar um pouquinho do processo pra vocês Então chegamos aqui no primeiro ponto de parada do dia Que aqui é o Museu do Ipiranga Que é um museu que foi inaugurado em 1895, tem mais de 100 anos E reúne peças, principalmente no período da Independência do Brasil Já tô com o drone aqui na mão, a gente vai fazer um voo aqui daqui a pouquinho E vou mostrar as imagens aqui pra vocês de como ficou Música 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 Bom, paramos no segundo ponto agora Viemos pro Ibirapuera, vamos fazer umas imagens aqui do Obelisco A gente estacionou o carro aqui pertinho do Obelisco O Felipe tá fazendo o voo dele Depois de eu fazer o meu voo, vou mostrar as imagens pra vocês Também é uma região muito bonita aqui de São Paulo Vale muito a pena fotografar quem vem aqui a cidade com o seu drone por acaso Vale muito a pena fotografar E vou mostrar as imagens que eu fiz agora, um pouquinho das imagens que eu fiz agora pra vocês Música 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 Bom, vocês viram aí na imagem que a gente fez um voo tranquilíssimo ali no Ibirapuera Conseguimos um gramadinho ali pra voar Foi super tranquilo E aí agora a gente vai se deslocar aqui pra dois murais Que o artista plástico Cobra fez aqui em São Paulo Acho que ele tem mais alguns murais aqui em São Paulo Mas a gente vai tentar fazer um voo em frente a dois murais O do Oscar Niemeyer e o do Ayrton Senna Os dois ficam ali na Paulista em pontos diferentes E agora a gente tá indo pra lá pra dar uma olhada O que que a gente consegue fazer de foto ali naquela região Música Música Finalmente chegamos, conseguimos estacionar o carro aqui na Avenida Paulista Perto dos murais do Cobra A gente tá aqui perto do mural do Ayrton Senna E agora a gente vai fazer umas imagens aqui Também tem um outro ponto ali super bonito Que eu sempre quis fazer a imagem de drone ali O viaduto subterrâneo ali do final da Paulista Então vamos mostrar pra vocês um pouquinho de como ficou Eu acabei de voar agora O Felipe lá no fundo aqui da imagem, ó Tá fazendo o voo dele agora também E mostrar pra vocês agora um pouquinho De como foi o voo aqui No mural do Cobra em homenagem ao Ayrton Senna E como foi o voo lá no outro pedaço da Paulista Em frente ao mural do Cobra em homenagem ao Niemeyer Tá bom? Então fica aí com um pouquinho de como foi cada um desses dois voos Música 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 Voo encerrado galera Pô hoje foi um dia super produtivo Acho que vocês puderam ver E pra gente que vem de outra cidade É muito legal chegar aqui e tentar explorar ao máximo as possibilidades De uma cidade que a gente não tá acostumado Então foi muito divertido passar essa manhã aqui em São Paulo Rodando diversos pontos e fazendo essas fotos e os vídeos também Espero que vocês tenham gostado do material Espero que tenha dado ideias pra vocês quando virem em São Paulo Também fazer esse tipo de foto E aí pode mandar aqui nos comentários do vídeo também Os links, se vocês tem fotos desses pontos também Põe aqui no comentário Pra gente dar uma olhada e curtir também o trabalho de vocês Espero que vocês tenham gostado de acompanhar Essa manhã aqui com a gente em São Paulo E é isso aí Quem gostou do vídeo não esquece de dar like De assinar o canal Que ajuda muito a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo Sempre com um assunto novo sobre o mundo dos drones Um abraço Tchau Tchau